Isso, todo mundo voltando. Aí, Maicon, primeirão agora, hein, Maicon? Isadora chegaram na frente. Que beleza. Vamos lá, Tio, vai só esperar a galerinha entrar. Estão aí todo mundo entrando aí de novo. Pra gente poder seguir, né? Tio! Oi! Quem entrou primeiro? Você e o Maicon. Vocês dois entraram juntos. Muito bem. Os dois entraram juntos. Bom, enquanto vai entrando mais coleguinha aí, o tio vai compartilhar o slide de onde nós paramos, tá? Calma aí. Tio! Oi! É de lápis de cor! O quê? Quer pra ligar? Não, não. O tio vai explicar isso aí agora pra você. Calma aí. O tio, na hora que o tio vai corrigir aqui, o tio vai colocar o frio. Pra vocês não confundirem as cores. Mas não é o que vocês têm que fazer com lápis colorido, não. Tá? É lápis normal. Lápis de escrever. Lápis de cor só pra pintar. Tá bom? Então, vamos pra questão... Opa! Calma aí. A gente tá entrando. Calma aí. Deixa eu liberar aqui. Os coleguinhas que estão entrando. Só que aí você vai ter que falar tudo em inglês. O tio explicar os coleguinhas também. Tá? Bom, vamos lá então. Questão número quatro. Match the animals to their names. Liga os animais aos seus nomes. Então, nós vamos ligar esses bichinhos aí ao nome correto deles. Opa! Calma aí. Tem alguém entrando aqui. A Stephanie. Pronto. Tá falando mais dois. Se chegar aqui. Vamos lá. Mais um aluno. Tá faltando. Oi! Oi! Passar de entrar nesse link? É que eu tava entrando no primeiro. Pois é. O tio falou. Tem que entrar no segundo. Mas ainda bem que deu certo, né, Stephanie? Tá bom. Deu certo. Belezinha. Não, não precisa pedir desculpa não, meu anjo. Isso acontece. Tá bom? Tá certinho. Tá bom? E tá desculpado a qualquer coisa. Não precisa disso não. Vamos lá. Vamos ligar então os nomes. Aqui eu vou falar o bichinho em português. O furão, o coelho, a tartaruga, o hamster e o camaleão. Vamos achar o nome deles em inglês? Aqui na letra A, eu tenho a palavrinha. O que que tá escrito aqui na letra A? Quem sabe ler? A letra A. Torto. Torto. Não é? Torto. Vamos, então, ó. Turtle. Turtle. É uma turtle. O que que é uma turtle? Turtle é um furão, um coelho, uma tartaruga, um hamster ou um camaleão? Tartaruga. Tartaruga. Então, pega e liga a palavrinha na figura. Agora a letrinha B, repete comigo. Parrot. Parrot. O que que é um ferro? Furão. Então, liga o ferret no furão. Opa, tem alguém entrando aqui. Maria Cecília. O Lucas. Ok. Letrinha C. Nós temos a palavrinha rabbit. Repete comigo. Rabbit. O que que é um rabbit? Coelho. Então, liga aí. Rabbit. Na figura. Rabbit. Coelho. É coelho? Webbit. Presta atenção no que você tá fazendo com a classe. Letrinha D de dado. Repete comigo. Chameleon. 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 O que que é um chameleon? Chameleon. Chameleon. Então, liga ele aí. Chameleon. E a letra é hamster. O que que é um hamster? Ah, muito bem. Então, ficou assim, né? Vamos conferir aí? Olha aí na tela. Vou colocar a resposta. Turtel, tartaruga. Turtle, tartaruga. Ferret, furão. Rabbit, coelho. Chameleon, camaleão. E hamster, é o hamster. Como o tio disse, o tio colocou as setinhas coloridas, só pra confundir vocês. Mas vocês não precisam de fazer colorido, não. Pode fazer com lápis de escrevão. É pra pintar. Pinta aí rapidinho. Eu vou pintar. Então, pinta bem rapidinho. Mati. Oi. Pode pintar? Sim, senhor. Ou sim, senhora. Não sei quem foi que falou comigo agora. Pode esquecer, não. Pode ser nem três vezes. Sim. Pois não. Não vai tampar. Não vai tampar. Deixa eu te perguntar. Tem como você... Esse paralisal, né? Pode falar igual mesmo. Você me mandou. Alternando entre um lado mais grosso, outro mais fininho. E colocar nos sapos pra mim, igual você... O que é isso? O que é isso? O Sofia Moura terminou de pintar os bichinhos? Olha, ela sumiu. Isadora terminou de pintar os bichinhos da questão 4? Acho que já. Ela está até querendo cortar alguém ali. Sofia terminou. O Pedro terminou, Pedro? Sim. Ótimo. Marinha e Isabel terminou? Sim. Ótimo. Lucas, terminou de pintar, Lucas? Está pintando. Terminou? Terminei! Ótimo. Então, eu pensei que não tinha terminado. Você não falou nada. Beleza. Então, Giovana. Terminou de pintar? Terminei. Aham. Ana Luíse. Davi Ataídes. Terminou de pintar, Davi? Ótimo. João Alexandre. Terminei. Stephanie. Stephanie. Terminou de pintar, Stephanie? Não. Nem comecei. Por quê, minha flor? Eu estava conversando com a minha mãe. Ah. Maria Cecília. Terminou de pintar, Maria Cecília? Está pintando. O que mais? Michael. Terminou de pintar, Michael? Sim. Ótimo. Fernanda? Sim. Então, vamos para a questão número 5. Podemos ir para a questão número 5? Vamos lá, então. Questão número 5. O write the meanings of the words. Esse aqui é um pouquinho mais difícil que nós vamos ter que escrever. Então, aqui agora, novamente, o tio vai desligar os microfones para não ter som externo, atrapalhando vocês entenderem. O que é que é para fazer aqui? Escreva os significados das palavras. Aqui nessa questão, nós vamos ter que escrever em português. O que é que significa cada palavrinha? Então, vamos ajudar uns aos outros aí nessa tarefa. Letra A. A palavrinha é campsite. O que é que é um campsite? Quem sabe o que é isso? Acampamento. Muito bem. É isso mesmo. Então, vai escrever a letra A. Acampamento. Não, em português. Vai escrever acampamento. Inglês já está escrito. Tá. M. Pá. Eita, caiu meu negócio aqui. Nossa, meu Deus. Olha lá. Olha lá, tremendo. Professor Marcos. Oi. Caiu minha tela aqui. Vou voltar a minha tela, que ela caiu. Pode falar que eu estou ouvindo. Esse número 5 é para confiar em português? Isso, em português mesmo. Mas, para escrever, no caso, na letrinha A, ela vai escrever acampamento. Tá bom. Tá jovem. Acampamento. Vamos ver quem escreveu a letrinha A correto? Tive apoio para vocês verem. Quem está me chamando? Maria Isabel. Deixa eu achar aqui. Maria Isabel. Fale, minha linda. É. Eu tinha que escrever acampamento. Terminou? Beleza. Então, agora vamos passar para a letra B. A palavrinha da letra B está escrito... Está escrito... Está escrito acampamento. Ótimo. A palavrinha da letra B está escrito... Swing. Swing. Quem lembra o que é swing? Balanço. Muito bem, turminha. Swing é balanço. Então, escreve balanço. Balanço. Tudo inventado. Ba-lanço. Ba-lanço. Então, vamos lá. Ba-lanço. Mãe, balanço é com cedilha? É com cedilha. Isso mesmo. Cedilha. Ô, Tia. Oi. É com... A, L, A ou L? É com L e A. Ba-lanço. Tem L e A, não. É L e A. Calma aí que o Tia vai colocar a correção aqui na tela. Para ele escrever direitinho. Então, é ba-lan-ço. E uma outra lá. Ó, vou colocar para vocês conferirem o de vocês. Está correto ou não. Apareceu aí na tela. Todo mundo está ali. O meu está certo. Ótimo. O meu também. Isadora, conferir se o seu está certo, Isadora. O que é que o professor está falando, Isadora? Todo mundo corrigiu. A questão número... A letrinha B. Deixa eu ver. Isadora, sim. Sofia Vieira, sim. Pedro, sim. Maria Isabel, sim. Fernanda, sim. Sofia Moura, sim. Giovana, sim. Davi, sim. João Alexandre, sumiu. Eu já terminei. Stephanie, não estou vendo. Agora eu vi. Terminou, Stephanie? Terminei. Eu terminei, sim, senhora. Ótimo, então, meu amor. Terminei também. Eu também. Beleza. Então vamos para a letrinha C. A palavrinha da letrinha C é river. River. O que é um river? Rio. Rio. Muito bem. Rio. Então você vai escrever na linha rio. Rio. Vamos Isadora. Escreve Isadora. Rio. O. Rio. Tudo emendado. Oi, mãe. Abaixa. R. Oi, tia. M. René. R. O. Sim. Oi. Fala noi pra mim aí. Opa. O que foi? O que foi, Isadora? Eu que te pergunto o que está acontecendo. Ué, você me chamou? É o que você tinha sumido do lugar onde mudou de lugar. É para escrever a palavrinha rio. Já escreveu rio? Eu já escrevi. Eu também já. Ok. Cadê? Tem alguém me chamando aqui? Quem que é? A mãe. Então, vamos corrigir a palavrinha rio. Vou pôr na tela para vocês. Olha, ó. O. Rio. A letrinha D de dado, que é a nossa última palavrinha aí do exercício 5, é leik. O que é que é um leik? Lago. Deixa eu ver. Não. Lago. 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 Bem, Davi, a Thaís. Lago. Então, leite é lago. Então, vai escrever lago. Eita, mas está muito barulho. Deixa eu te pôr aqui. Pronto. Assim, todo mundo entende o tipo. Vai escrever lago. 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 Pronto. Sim, eu terminei. Pronto. Ótimo. Pedro, você vai cair da cadeira, Pedro. Desce essa cadeira, rapaz. Se não, você cai e quebra a perna, o braço. Não pode ficar subindo assim, não. Bonitinho. Ô, Tia, você vai fazer a letra D? A letra D, nós já até terminamos. Quem perguntou se a gente vai fazer a letra D agora? A letra D é lago. Lago. Terminei. Terminou? Então, vamos corrigir aí. Vamos ver se está certo. Ó como é que escreve lago. Ó. Lago. Ok. Vamos para a nossa última questão agora? Vamos. Vou ler para vocês o que é para fazer. Exercício 6. Look in the word box and circle only the pets. Olhe na caixa de palavras e circule apenas os animais de estimação. Então, nós temos aí cinco nomes. Eu quero somente os nomes dos animais de estimação. O que é de estimação? Aquele que a gente cria em casa. Não. Não. Não precisa falar agora. Você vai só circular. Da hora que a gente for corrigir, vocês vão falar. Então, temos aí o dog, o horse, o cat, o duck e o fish. O que é que a gente pode criar em casa? O que é que a gente pode ter de estimação destes animais aí? Então, circula. Faz um círculo na palavrinha. O nome do animal. Vem cá. Não posso ir aí. A Maria Cecília está com problema. Está caindo toda hora. Vem rápido. Foi a Stephanie que perguntou, Stephanie? Foi, sim. O horse. Ó, horse. O que é que é um horse? Não sei. Cavalo. Galerinha, fala para a Stephanie o que é um horse. Cavalo. 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 Stephanie, cavalo. A gente pode criar o cavalo em casa? Ô, tis. Então, não pode. Circular aí. Quem está me chamando? É o Maicon. Fala, meu querido. O que é esse? Dux. Depois do quê? Depois do quê? O duck. Vamos ver se o coleguinha sabe. Galerinha, quem sabe o que é um duck? Pachorro. 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 Ó, presta atenção. Pato, pato. Duck. Pato. É o pato. Muito bem. É o pato. Tá, Maicon? Duck é o pato. Aí, Ana, me deixa o duck. O pato, ele é um animal de estimação ou ele é um animal da fazenda? O que você acha? Cavalo. Fazenda. Não, louco. Para. Estou perguntando o pato. Tá. Tem que prestar atenção na pareça. O que que eu falei disso aqui? Não vou. Você falou que não ia pegar. Não. Você falou que não ia pegar. Professor. Oi. Professor. Você falou que não ia mexer. Não falou que ia mexer. Quem tá me chamando? É a Ana Luiz. Calma aí, deixa eu achar aqui a Ana Luiz, que ela tá me chamando. Cadê a Ana Luiz? Fale, Ana Luiz. Eu não tô te vendo, mas tô desculpando. É pra você. Ó, vamos ver aqui. Vamos ver com a turminha. Pedro, o que que você circulou? Pedro, fala pra mim os nomes que você circulou. Dog, pet, duck e fish. Ah, e você, Giovana, o que que você circulou? Fala pro tio. Dog e cat. Dog e cat. Deixa eu ver quem mais. Calma aí. Agora eu te ponho aqui na tela pra vocês verem. Lucas, o que que você circulou? Fala pra mim. Vem aqui, ó. Dog, cat e fish. Ah, o Lucas circulou o dog e o cat e o fio. Professor, eu quero circular todos. Não, não é pra circular todos, não. Porque tem animal aí que é da fazenda e tem animal que é animal doméstico, de casa. Ó, nós temos que entender a diferença. É o seguinte, os animais, os pets. Pets são aqueles que a gente cuida, fica em casa, mora junto com a gente. E os outros, os animais da fazenda, eles vivem lá na fazenda, solto, no quintal, no pasto, né? Então tem essa diferença. Vamos lá. Ó, eu te vou pôr a correção pra vocês. Aqui teve um aluno que me falou. Deixa eu ver o Davi, a Thaís, o que que ele circulou. Davi, fala pra mim, o que que você circulou? Ah, ok. Alguém mais quer falar? Fernanda? Eu quero. Então fala. Dog, cat e fish. Ah, quem falou que quer? Foi a Maria Isabel? Quem é que falou eu quero? Ah, Sofia Vieira. Então fala, Sofia Vieira. O meu foi dog, cat e fish. Ah, quem mais quer falar? Eu. Então pode falar. Fala. Eu escolhi dog, cat e fish. Pode falar. Dog, cat e fish. Quem mais quer falar? Eu. Eu, quem? Fala, mãe. Fale, mãe. Fale, mãe, ou então pro tio. O dog, o cat e o fish. Eita, Lele. Que beleza. Quem mais quer falar? Eu. Então fale. Tio, o que eu escolhi foi o dog, o cat e o fish. Ok. Fale, Sofia Moura. Nossa, Sofia é escandalosa. Professor, eu já perguntei a responder. Aí vai ter mais alguma atividade além dessa? Não, é só isso aqui. É porque ela não almoçou ainda. Não, então pode almoçar, Sofia. Vai almoçar, minha flor. Tio. Ela já corrigiu. Aí ela vai sair pra almoçar, tá bom? Ok, pode sim. Então vai lá, minha querida. Bom almoço. Tio. Oi, fala, Isadora. O que os meninos estão falando? Os meninos, Isadora, você não está prestando atenção. Eles estão falando o que que eles circularam na questão número seis. O nome dos animais que eles circularam. Qual que você circulou? Nenhum. Ah, mas por que será que não circulou nenhum? Está esperando eu colocar a resposta, não é bonita? Não vou colocar a resposta. E agora? Como é que faz? O Tio vai te explicar. O Tio vai te explicar. Você vai circular o nome dos animais que a gente cria dentro de casa. Ah, tá. Entendeu? Só os que cria dentro de casa. Então procura aí. Faz um círculo no nome dos animais. Sim. Oi, Maria Isabele. Olha a minha agenda. Linda, hein? Bom, então vamos ver aqui quem acertou a número seis. A resposta é... Teve uma galerinha aí que acertou. É o dog, muito bem. É o cat. E é o fish. Tá? O duck. O duck é o pato. O duck a gente não cria dentro de casa. Ele precisa de quintal, de espaço. Para ele poder ter. Fica lá dentro de quintal. O horse também. O horse fica no curral. No campo. O fish. Hoje a gente pode ter um fish. Inclusive eu tenho um fish. Está bem ali. Atrás ali meu fish. Desde que seja pequenininho. Mas a gente tem um aquário. O grande tem fish. O grande também. O dog e o cat são animais. Que a gente cria em casa. Ok? Terminou aí todo mundo? Bonitinho? Sim. Está todo mundo ok? Corrigiu? Sim. Ok. 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 Então o Tim vai dar um recadinho para vocês. Último recadinho. Vou mudar o slide, tá? Posso mudar? Pode. Então vamos lá. Bom. A avaliação que a provinha já está disponível na secretaria. Eu acho que muita gente já pegou as duas, não já? Já pegou os dois, não já? Então quem já pegou os dois, belezinha. Que na semana que vem a gente vai fazer a nossa provinha. Ó. A provinha. O Tim não põe a resposta não, tá bom? Então presta bastante atenção nessa revisão e pode estudar ela, que vai sair muito bem na provinha. Mas o Tim vai ajudar vocês, tá? Bom, então turminha, nós vamos encerrando por aqui. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Alguma dúvida? Eu não. Eu não. Tchau. Beleza? Deixa eu sair desse slide. Eu não. Tchau, professor. Calma aí. Tchau, professor. Bye, bye para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem, tá? E um grande abraço. Tchau, professor. Até terça-feira que vem. Bye, bye. Tchau.